Como é? Olha de gato. Você está o que? Um gato. Está um gato mesmo. Não está diferente. Não foi o que você fez diferente? As mulheres. É o amor, é? É o amor. A paixão constrói. A paixão constrói. Gostei da frase. Você está amando quem? Me diga. Estou ensombrado com uma velhinha. De 64 anos. 64 anos. Minha! Minha memória. Quantas memória? 64. Essa é a moela por causa da aposentadoria dela. Mas vai. São caras simples. Eu moela de coração. E o cartão dela. Vou falar mais não. Isso é verdade essa história amiga. Certeza absoluta. Ele disse. Enquanto não tirar a aposentadoria dela toda. Não sossega. Rapaz. Vai cuidar dos filhos dela e pegar. O cara vai dar certo para você. Os dois me amam. Olha. Eles vão ver seus stories agora. Ela está ferrada. Que eu vou postar. Ela já sabe tudo já. Eu disse. Eu disse na cara dela. Ela me ama. Meu Deus do céu. E você diz a ela com a cara cínica assim. Na cara dura. Só quem é homem bonito. Esse né. Olhos verdes. Para quem pode hein. Ô Val. Você pediu contra ela. Para a festa de banho azuis. Diga a ele. Aí. Ela. Ela. Quer o que deu. Vou para o Penedo. Ela tem festa de banho azuis. Ela. Quer contra. Rapaz. Deu seu cartão. E a senha. E ela deu. Não deu não. Aí. Me tapou tanto. Deixou. Meio engolhado. Aí dormi. Ela foi embora. Ela vira em casa. Ela vira em casa. Isso. Sou pistoleiro. Pistoleiro do amor. É um trem perigo. Valeando a dor. Sou pistoleiro. Pistoleiro do amor. É um trem perigo. Isso. Essa. 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 Isso aqui na cara. O que foi hein. O cara me perguntou de uma vez. Eu disse. Foi trabalho. De amor. De amor. De amor. Foi de amor. Muito. Pesado desse. Chegar. De arrancar. Foi o couro. Ver esse amor. Até a doutora chorou de rir. Doutora. Tá trabalhando. O amor. Sou pistoleiro. Pistoleiro do amor. É um trem perigo. Valeando a dor. Sou pistoleiro. Pistoleiro do amor. Eu tentei. Pra ver o meu. Isso. Tá mais bonito. Acho que tá mais bonito mesmo. Como sempre né. Tá mais bonito. Quer dizer que é o amor. O amor constrói né. O amor constrói. Muito bem. É fácil. Sou pistoleiro. Pistoleiro do amor. É um trem perigo. Valeando a dor. Sou pistoleiro. Pistoleiro do amor. É um trem perigo. Saiu. Que horário bacana. Pra fazer visita. A vila tá cheia de seguidor. Tem seguidor aqui. Tem seguidor ali. Tem seguidor ali. Seguidor aqui ó. Tá cheia. Cheia de seguidor. Cinco horas tá. Cinco horas da tarde. Só baixinho. Tem mais seguidor do Rio de Janeiro ali. Tem seguidor ali. Seguidor de todo lugar. Graças a Deus. Salvador. Salvador. Mas de onde amiga? Segipe. Segipe. Isso aí. Muito bem. Sejam bem vindos. Sejam bem vindos.